Tu já pensou a pessoa ter um carro desse de mais de 200 mil e não poder usar, cara? Você é proibida de usar? É isso que acontece, o pessoal compra material homologado caro pra caramba Se faz as tripas ao coração pra comprar, paga o valor de um celta num dogui, num kimono E não pode usar Esse prédio do governo, pessoal, o nome dele é Wawler Robrego Ele é um prédio do governo polonês único e exclusivo pra estrangeiro Então se você não é estrangeiro E você não deu entrada em documentação e viste essas coisas Você não precisa vir aqui, nem passar perto, tá ligado? Nem passar perto Eu tô vindo do trem, indo pra casa, eu passei aqui perto Aí me veio na cabeça, por que as pessoas compram material homologado Se elas competem e fazem parte de entidades que não é obrigatório ter material homologado? E aí vem Pra você competir na WKF Não adianta só você tá afiliado Você tem que ter os equipamentos homologados Com o selo da WKF Esse selinho aqui, ó Tá na regra Aí o pessoal reclama as regras da WKF Sim, se você for competir Se você for competir na VUKF WKF Essa aqui, ó Tem a regra também lá Tem especificando justamente Você não pode competir com o equipamento com o logo da WKF A JK também tem suas regras pra vestimenta E assim vai E cheio, o que eu faço? Eu comprei um Dogi Power Evolution Mega Super Blaster da Polishop E eu não posso usar Ou você tampa lá com a fita Nem o nome azul e vermelho pode Tampa lá com a fita ou você arranca Pois é família E pra quem já usa um kimono há mais de 30 anos Não mesmo kimono Eu já tive o kimono que eu comprei Já tive o kimono que eu ganhei de presente Já tive o kimono que eu ganhei de presente da minha mãe Caro pra uma desgraça Já tive o kimono dado pelo patrocinador Já tive o kimono dado pelo clube Que agora é o atual, né Que a gente não gasta com equipamento esportivo Enfim Independente de como que você recebe esse kimono Que você conquista esse kimono Que você adquire esse kimono A ansiedade de abrir é sempre a mesma Motivos que se usa material homologado Primeiro é a regra Segundo é quando a pessoa tem a condição financeira Lá vai rai, bro Quando a pessoa tem a condição financeira Pra comprar e não se privar de nada Ah, Stênio, como assim? Por exemplo, você comprou lá o material homologado O preço de um carro popular Aí o cara vai lá raro E você nem se importa Você compra outro tranquilo Então vai desse jeito, sabe? E tem a galera também que compra só por ostentação e vaidade Mas olha, um chavante aqui atrás Um avião Diga aí, você tem um desses Isso sim que é ostentação, cara E porque você também Quando for apresentar o seu karatê Você vai querer estar bem vestido, né, cara? Olha aqui a camisa do cuscuz É igual você fazer dieta Déficit de calórios Contratar um nutricionista Personal trainer Treinar direitinho Acordar cedo Fazer dois, três, três no dia E ir pra praia de casaco Moletom Calça jeans Tênis Essas coisas Não tem lógica não, bicho Eita, nossa E a solução pra isso É um kimono bom Bonito Com preço justo Durabilidade, né? E assim E que seja bem funcional Não adianta nada O kimono ser bonitão E você vai ver Ele é todo desconfortável O que é isso? Eu pratico Karate desde antes dos equipamentos terem selo de homologação. E sem o selo eles já eram bastante caros. Não mudou praticamente nada nos produtos. Teve até uma época que tinha umas proteções que estavam vindo válido de Tawana a Tawana. Ainda bem que eles abandonaram isso daí. Vai passando, vai mudando as tecnologias. Mas o principal foi que, não que a qualidade tenha ficado ruim, mas só ficou mais caro. E ganhou um selo escrito aprovado. E teve gente que já fez até uma ostentação com isso. Enfim, eu vindo aqui pro Brasil, eu soltei uma caixa de perguntas lá no Instagram. Com o tema, qual a marca de kimono que a galera tá usando? Ainda tinha uma observação, tinha que ser 100% brasileira. De preferência. Por isso o motivo dessa caixa aqui. E acendeu tanta mensagem, o pessoal falando da Dancana. Aí vem o problema. Quando eu vi isso, eu pensei, me quebrei cara. Eu nunca cheguei nem perto de um kimono da Dancana. Eu já vi pelo Instagram, Facebook, etc. A galera top usando. Mônus Pesato, Cristiano Babins, Clete Sebastos. Inácio da CBK. E mais algumas crianças. Mas eu, de eu chegar, de eu ver a qualidade, etc. Entramos em contato com eles e eles mandaram pra gente. Já tava achando o top porque a empresa é 100% brasileira. Mas um atendimento super atencioso. E a gente sabe que hoje em dia você atender bem, meu filho. Já é outro diferencial, outro patamar, cara. E é um dos kimonos mais top que eles vendem. Que o pessoal gosta mais. Tem mais feedback positivo. É esse kimono aqui que eles mandaram. E só mais uma observação, tá? Eu tô igual a criança pequena pra abrir presente, cara. Se o objetivo da Dancana era esse, conseguiram. Ainda mandaram uma faixa. Caraca. Tem pouco falta. Olha. Olha isso aqui. Detalhezinho da etiqueta. E aquele negócio que o pessoal fala lá no Instagram. É de camisaria dentro, né? Sem bluzinho dourado. Dizendo que é premium. Simbora. Começar pela etiqueta. Feito do Brasil. Olha o detalhe das costuras, rapaz. Ei. Isso é ouro, viu? Olha isso aqui. Reforçada. Bonitinho. Vamos virar. Ok. Aqui também, ó. Padrão, viu? Gola reforçada. Camisaria dentro, né? Pra dar aquele conforto pra o atleta. O simbolozinho da Dancana aqui, ó. 50% algodão, 50% poliéster. Premium. É dourado, papai. Premium. Detalhe da costura na manga também. Consegui. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 costuras. Muito bem. Vamos pra calça agora. Essa calça, eles comentam muito sobre ela. Opa, olha. Simbolozinho da Dancana. Feito no Brasil. Ok. Ok. Feito alto, comentam muito, ó. Só falta... Ah, ei. Isso aqui é ouro, rapaz. Olha isso aqui. Largo. É bom pra botar e bom pra tirar. Eita, caramba. Muito bom. Tô ansioso, bicho. Costurazinha, né? Reforçado dentro também. Primeira. E vamos agora pra faixa. Já gostei que ela veio num saquinho com o bordado. Esse aqui é o meu nome em catacanês. E o simbolozinho da Dancana. Dourado também. Faixa de cetim com o mesmo bordado que veio na casezinha dela. E uma das pontas tem o meu nome bordado. Tem os kanjis do Karate e do estilo. E lembrando, o que se busca em um kimono de Karate? Durabilidade, conforto, beleza. E uma coisa que tá ligada com beleza, os acabamentos. E também tá ligado com a durabilidade, né? Não for bem acabado, vai... Lembrando que tudo isso que eu falei está ligado com a sua performance. E se for falar sobre o preço também, a Dancana tem ótimos preços. Dá uma conferida no site. Vocês viram aí que em um dos vídeos pra trás, eu ainda treinei até perto do Natal. Então, eles pediram os tênios 10 diazinhos aí descansando. Mas é que tá. Estega Atlanta tá de férias. Mas tênio Karateca não. Vamos dar um jeito nisso. Vamos lá. Tchau, tchau.